Está a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Ladino com especialização em fora da lei? Então me acompanha que eu vou te passar os detalhes completos. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link de afiliado vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos para o vídeo. Olá meus amigos Azerothianos, espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês sobre como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher, de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo quem já joga há algum tempo, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, eu já faço meu convite para se inscrever e curtir o vídeo no começo, para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist. É só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também. Já dá aquela curtida no começo para não esquecer. E obrigado pela força de sempre. Agora vamos para o vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o ladino fora da lei. Vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Informações da classe. São gatunos e espreitadores. Para os ladinos, o único código que existe é o contrato e sua honra pode ser comprada com ouro. Livres de escrúpulos, estes mercenários empregam o uso de táticas brutais e eficientes. Assassinos letais e mestres da furtividade, os ladinos aproximam-se de seus alvos pela retaguarda, perfuram o órgão vital e desaparecem nas sombras antes da vítima cair no chão. Os ladinos geralmente iniciam o combate com um ataque surpresa vindo das sombras, seguido de golpes corpo a corpo brutais. Em batalhas prolongadas, eles utilizam-se de combinações de ataques sucessivos e abrem caminho para o golpe de misericórdia. Os ladinos, porém, devem escolher seus alvos com cautela para não desperdiçarem seus combos. Além disso, eles devem ser espertos para saber quando se esconder ou fugir de uma batalha que não está mais em seu favor. Funções. Ladinos podem executar apenas as funções de dano. Recurso. Pontos de vida, energia e pontos de conta. Tipos de armadura. Utilizamos apenas armadura de cu. Armas utilizáveis. Na especialização de fora da lei, utilizamos armas de punho, machados de uma mão, massas de uma mão e espadas de uma mão, em cada mão. Talentos. Os talentos do ladino podem melhorar a capacidade de esconder-se nas sombras, eliminar o inimigo com golpes letais fulminantes e sobreviver a batalhas mais longas. Ou seja, eles vão fortalecer a nossa mobilidade, habilidades defensivas para sobreviver mais e também a nossa capacidade de dano. Características principais. Os ladinos movimentam-se sorrateiramente pelo campo de batalha, escondendo-se dos inimigos e desferindo ataques fulminantes contra os despreparados. Os ladinos podem causar danos consideráveis em seus inimigos com as lâminas de suas armas. Os ladinos cobrem suas armas de veneno para liquidar rapidamente inimigos enfraquecidos. Ao planejar e combinar ataques corpo a corpo com sucesso, os ladinos podem gerar pontos de combo que os permitem efetuar golpes devastadores em combate. Raças disponíveis na Aliança. Humano, Anão, Elfo Noturno, Gnomo, Uorg, Pandaren, Elfo Caótico, Anão Ferro Negro, Kul Tireno e Gnomecânico. Raças disponíveis na Horda. Or, Morto Vivo, Troll, Elfo Sangrento, Goblin, Pandaren, Filhos da Noite, Orc Magar, Trolls Andalari e Vulpera. Para, 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 para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui e ele funciona semelhante ao Superchat em Lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado. Desse jeito, eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto o de cada vídeo. Vai ser muito importante pra mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas, é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar para o vídeo. Noções básicas de jogabilidade com fora da lei. O Ladino fora da lei é uma especialização fortemente centrada na manutenção dos seus buffs e habilidades de cooldown. Você vai ter que decidir entre usar novamente o golpe de sorte sempre que ele sair do cooldown, ou ficar com o buff atual que você tem no momento e aguardar ele acabar. Isso vai depender de cada buff individual e da situação no momento que você se encontra. Usar golpe de sorte rapidamente vai acabar se tornando um hábito. Mas você precisa tomar cuidado para não desperdiçar nenhum dos seus recursos. A maioria dos seus cooldowns não tem, assim, um temporizador de cooldown estático. Já que, lâminas inquietas vão diminuir constantemente todos os seus cooldowns. sempre que você gastar pontos de combo. Utilizar essa redução de tempo de recarga é a chave para jogar de Ladino fora da lei com a maior eficiência. Agora vamos falar sobre os pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. Rajada de lâminas e ímpeto da lâmina vão permitir a você causar um dano em área, dano ao air, de forma consistente e alta. É muito útil em conteúdo de raid e mítica a mais, por exemplo. Tem uma altíssima capacidade de sobrevivência graças à finta, manto das sombras, evasão, frasco rubro e gancho de escalada. Possui também um kit de habilidades de utilidade de grupo muito boa para a mítica a mais, que é a mortalha da ocultação, aturdir, cegar e também esfaquear. Pontos fracos. Tem uma variação na produção de dano dependendo do resultado da habilidade golpe de sorte, porque o bônus que vai vir dali é aleatório, e também dos procs de golpe sinistro. Depende muito da habilidade Rajada de lâminas para você poder causar dano em área, e embora tenha um alto tempo de atividade ali para você utilizar, se você errar, você vai acabar sendo punido com perda significativa de dano por isso. Então, é bom você fazer um gerenciamento correto no uso dessa habilidade para você não perder dano. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender e obter mais informações sobre essa especialização, incluindo a rotação, é só clicar no card aqui acima, ou se preferir, tem a playlist também de guias de classe, onde tem vídeos de todas as classes e especializações. Então, vale muito a pena conferir. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui, e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder, segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou do canal. Qualquer dúvida, é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o arroba aranhaversos. E muito obrigado por quem assistiu até aqui, e um grande abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu e fui!